Eu queria saber do curso, tipo, como é que é a questão de visto, se tem, pra Europa tem também visto diferente de estudante? Então, foi super tranquilo entrar lá, na França é bem tranquilo, porque cada país na Europa tem uma regra, né, assim, e foi um dos países mais, porque liberou em agosto, né, da pandemia lá, tipo, pra você entrar, só que você tinha que estar com o ciclo de vacinação já completo, sabe? E ter 30 dias, aí, assim, super tranquilo, o problema lá é que você tem que estar com essa vacinação, tipo, assim, é um QR Code que você tem que ter lá pra você entrar nos restaurantes, que senão eles não deixam você entrar, sabe? Ah, entendi. Ah, lá, tava assim ou ainda tá, será? Tá bem chato, assim, tipo, bem exigente, sabe? Ah, estão certos, né? Sim, só o problema, que eu não consegui esse QR Code, assim, eles não liberavam pra mim, eu fazia o cadastro, não fazia, então eu não conseguia entrar em restaurante, quase, sabe? Foi bem, aham, um mês. Ah, então você nem turistou, quase, você, tipo, foi pra estudar mesmo. Tipo assim, ia pra um restaurante famoso, tinha que implorar pra fazer uma foto, alguma coisa, e aí, a maioria dos dias eu pedia no quarto, sabe? Como assim, fazer uma foto? Tipo, ela queria tirar uma foto. É, às vezes, por exemplo, eu fui numa cidade lá que se chama Chantilly, que é a cidade que eles fizeram chantilly e tal, e aí tem o cafezinho famoso, assim, eu queria muito ir lá, parar, pra tomar um café com chantilly. Não deixaram, sabe? É, não tem as mesinhas fora. Eu sabia que um dia eu ia falar sobre isso. Força guerreira. Sobrei muito, tá? Eu acho que é por isso que eu não namoro ainda, porque ou eu construo uma coisa, sabe? Na cabeça. Você é bem reservada em relação a isso, né? De relacionamento. É, eu sou bem reservada, porque eu sei que eu tenho esse jeito, sabe? Então eu tento não criar expectativa. Exato. Então, assim, a pessoa pra chegar em mim é muito difícil, eu ignoro até, assim. Jura? Aham, eu sou meio assim. Você nunca namorou, então? Nunca namorei, é. E não é assim, porque as pessoas acham, assim, ah, independente, mulher, mulher que não precisa de homem. Tipo assim, óbvio que eu quero, assim, né, alguém, assim, sabe? Mas não precisa de homem também. Exato. Não, também, né? Mas é que também a gente não pode passar aquela coisa, assim, tipo, vou morrer sozinha, sabe? Não sei se estivento. Mas é muito difícil, assim, eu acho que eu ter... Gente, eu nunca olhei pra uma pessoa e falei assim, gente, eu quero casar, sabe? Eu quero... E aí eu não sei, sabe? Fico, fico, assim, com alguns, assim, sabe? Ah, no off. Conta! Durmo forte. Agora elas vai, tipo, come pele. No pele. Me oferecem pene. Pene de verdade. Aí você aproveita mesmo, né, o pene. Gente, eu não sei da onde que eu tirou pene na cabeça. Mas o subconsciente tá ali, amor, que... Entendeu? Tá ali presente na nossa vida. Vai embora sem fome, né? Exato, agora tô aqui, né? Alimentada. Alimentada, tô... Mas, Fran, acho que é porque você não conheceu alguém ainda que... Exato. Que é realmente o amor da vida. Eu acredito muito em o amor da vida, né? Tipo, eu acho que o Júlio é o amor da minha vida, entendeu? Então eu acredito. Que é diferente, a gente sente. É. Só que, por exemplo, eu tenho muito isso de achar que eu vou olhar pra pessoa, vou me apaixonar. Igual você, assim, você falou, não olhei pro Júlio, não me apaixonei, não quis saber, né? Assim, ele que foi insistindo. Então, não é assim também. A gente sabe que não é assim, tipo, talvez a gente não olhe pra pessoa na hora, né? E saiba que é a pessoa. É, eu acho que não. É, eu acho que o amor se controlai. Tem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas e pessoas. Mas, assim, você nunca namorou, mas você já teve algum rolinho, assim, que durou por mais tempo? Tipo, teve um, que eu fiquei, assim, um tempo e que eu achava que gostava, só que, sabe? O tipo de cara que meio que suga a sua energia, assim, e não é por maldade, assim, mas tem uns pensamentos que você faz de tudo pra se encaixar, pra agradar ele. E você acaba mudando tua essência, sabe? Tipo, e aí quando eu percebi que eu tava me sugando, sabe? Se perdendo ali. E que eu não merecia, tipo assim, que eu merecia algo melhor, assim, aí eu pulei fora, cortei, tipo assim, tudo. Mas que bom. Mas é terapia, gente, também, assim, porque, gente, tem umas pessoas que iam falar nessas vidas que é muito difícil a gente... Tirar, né? Tirar, e que a gente sabe que faz mal, assim, sabe? Sim. Muito louco isso, é. Às vezes as mães avisam também, porque mãe sempre sabe, né? A mãe sente. Minha mãe sempre avisa, sempre avisa. Nossa, a mãe sente. Com a amizade, então...